Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Cortex de um robô Nós temos então Só o gel estrutural Por enquanto Ai que susto, velho Ah, velho, olha o O indivíduo Ali dentro do negócio Nossa, eu olhei pro lado, quase que eu Eu vou precisar É importante O que é importante O que é importante O carinha tá apavorado Eu tô aqui Informaria Laboratório biomecânico Será que eu saí daqui? Hidropônica Sala superior, container Power room Tá, estamos aqui, só que eu não sei Clean room Que saco, velho O que você quer, bicho? Ui, eu cheguei aqui perto Tá Eu não sei onde eu vou achar a bateria Eu não sei onde eu vou achar Ó, ali É hidropônico Então hidropônica Beleza, até eu tô aqui, ó Eu vou sair daqui do laboratório Eu vou reto ali, ó Eu vou reto Eu tô meio que Andando Andando meio que Mancando Porque eu devo tá machucado Vou precisar usar A paradinha ali Eu não deveria usar Eu já comentei isso com Com Vocês num outro vídeo Comentei com Um inscrito também Eu acho que essa porra aí É a que dá câncer É a que dá câncer Nas pessoas Em mim Sei lá E eu não deveria Usar, né Mas eu vou usar só pra Ficar bom mesmo Agora eu tô andando mais Normalzinho, ó Só que acabou A luz aqui na bagaça Tá, vamos ver Cadeira Como sempre Tchau Opa, tem um tablet aqui Rossiwell Confirmado uma correlação Entre os sistemas sobrecarregados E o corpo do Dr. Ross Consegui proteger o corpo Dentro da jarra de vidro Por alguns segundos E presenciei Uma grande queda Nas leituras Se realmente tivermos Que manter o Ross Dentro de Omicron Sugiro que encontremos Uma forma de construir Uma barreira permanente Que impeça falhas graves No sistema Ross recarregando O UAU está definitivamente Reparando o corpo do Ross É a coisa mais maluca Que eu já me deparei De alguma forma O UAU Primariamente Relegado ao geoestrutural Dentro das paredes Está bombardeando o corpo Com todos os sistemas Que pode acessar A jarra de vidro Está rodeada Por uma quantidade Perigosa De eletromagnetismo E radiação Que parece instruir O gel Preso dentro Do corpo do Ross Não tenho certeza Do que o UAU Espera que aconteça Quando ele for restaurado Mas pelo menos Toda essa loucura Deve acabar Quando o corpo Chegar a 100% Tem uns bicho Meio estranho Ali dentro Opa O que é isso aqui Isso aqui Isso aqui É É É O que é isso aqui É É É O que você quer Raleigh Estamos amigos Eu acho que o Ross está tentando me dizer algo. Existe Alpha? Ele quer que me vá para o Abysse e encontre Death. É louco, certo? Você já está lá. Eu só pensava que você poderia falar alguma coisa sobre mim. Vai acontecer alguma coisa no bagulho, hein? Não dá para trocar de fita? Vamos entrar aqui. Vamos ver qual é que é. Olha a musiquinha dos infernos. Não tem nada para fazer aqui. Não. Entrei aqui de bobo. Mind your step. Não tem nada para fazer aqui, na verdade. É um rato aqui. Eu não vou olhar nesse espelho. Eu vou vir para cá, velho. Ó. Drive Storage, Diver Room e Medical Bay. Vamos no fim do corredor aqui. Pode ter alguma parada aqui. Pode ter alguma parada aqui. Agora, sinceramente, eu não sei. Precisamos de uma bateria. Trancadas, paradas. Vamos lá, vamos lá. Trancadas, parada aqui. Eu preciso de uma bateria E eu de um chip de Cortex Tá, vamos Vamos no final do corredor aqui Vamos trocar ideia com ela aqui Tá, mas Aonde que vai ter um Eu preciso de um chip de Cortex Ela falou que tem que achar um robô Não achei nenhum robô Não achei nenhum Ela vai aparecer de novo ali Ou não Tá Informaria Laboratório biológico Vamos ver esse hidropônico aqui É da onde eu vim Mas Ah Tem umas paradas aqui Opa Então pera aí Agora aqui é novo O que? Aqui é O que? O que? O que? O que? O que? O que? Estou na parte de cima É óbvio Estou aqui Pisca não Só por segurança Só por segurança Mestre Raw Power Room Power Room é ali, beleza Então eu estou aqui mesmo É só que eu não posso abrir nenhum dos Não posso passar por nenhuma das portas Vamos pra cá Entrada principal Opa Nossa, velho Tem uns 4 indivíduos aqui Ferrados, vamos ver História deles Não dá A cabeça do cara Explodiu aí dentro Alguém Alguém fechou a tampa assim E foi tudo pros migalhados Tá, não dá pra mexer nada aqui Vamos voltar ali no computadorzinho Vamos ver se não tem ninguém aqui Tem um botão a suspender Será que É isso aí mesmo Ai meu Deus do céu Faz isso não, irmão Faz isso não Deixa eu ver Vamos ver Vamos pra cá Vamos pra cá Primeiro Lanchonete aqui Tá, nada Tá, nada Núdulos 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 Macarrão instantâneo Tá, aqui não tem nada Aparentemente Ah, tem um Computadorzinho aqui, ó Relatório E aí Johan Ross Was found dead On the climber This morning The Arc team Went down A couple of days ago But I see no reason To suspect them Playing a part In his death The climber Can't be operated From the abyss So there was Scheduled retrieval The climber Returned With only a lifeless Body of Alpha Member Johan Ross No traces Of the Arc team Cameron Eames Lansky All studying The body Inside containment I'll follow up With whatever They find Delenda Est The wow Has been getting More aggressive Pushing all systems To the limits Ironically The dead Dr. Johan Ross Would be the perfect Person to ask Why the wow Is making such a Big buzz About his passing After all The wow Isn't supposed To want anything And definitely Not to mourn people The system overload Affects the staff Considerably Headaches Loss of sleep Unoriented stress And it seems To be getting worse I could use some advice If you can get through Delenda Est Things are out of hand The staff looks like They're about to explode Every other person Walks around With nosebleeds And the rest Keep wiping stains Of blood from their eyes To keep them From overflowing Has to do with the wow Trying to free Ross Somehow for sure At this point I wouldn't be surprised If the body Just got up and left Rally Herber Our dispatcher Has been snooping around Asking questions She shouldn't She says she's going Down into the abyss To find alpha I can't bring myself To stop her Ah Foi Saco Nossa Tava do outro lado Da mesa Beleza Vamos Vamos Pra lá Agora Aqui deve ter A bateria Vamos Na miúda Por que que salvou Em O bagulho salvou Deu um save Aqui Não tem nada Aqui pra mim Deixa fechadinho Cheguei Porra Deixa a porta Aberta Por que mesmo Se eu fechar Ela Não vai Adiantar Em nada Tem um cabo Esse cabo Não dá pra me pegar Não Tem um cara Aqui Credo Velho Bagulho Grotesco O que é isso Aqui Energy Paws Baterias recarregáveis De litio Enxofre De alto desempenho 515 watts Energy Paws De conexão S3 Padrão Da Haimatsu Para ferramentas Maquinárias Prataformas Quando descarregada Recarregue A bateria Em um carregador N5 Ou outro carregador S3 Compatível Tá aqui Onde eu Recarregaria As baterias Dá pra arrancar Desse cara Aqui Não Tira da cabeça Dele Vamos lá Tem alguma Coisa Que Ih Velho Olha lá Olha lá Tem um Tem um Desgraçado Ali Que eu não Queria Ter Visto Nossa Velho Toda vez Que eu faço Um barulho Ai Não vai dar Pra abrir Aqui Eu tenho Que passar Do lado Daquele Porra Porra E Que eu Que é eu sou a mina ai ta aqui ta na minha cola me pegou só que só me bateu porra eu já me machuquei de novo fuck you eu pego que o bagulho ta bem ali no meu caminho velho cara ela não vai missile para mim amo festa Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.